Fala pessoal, beleza? Aqui está falando é o Rodrigo TX, diretamente aqui do IAPI Skate Plaza em Porto Alegre. E eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Sábado dia 10, vai estar rolando o décimo aniversário da Matriz Skate Shop. No campeonato Troi Amador, aí no sábado, o dia inteiro. E a noite vai fechar com uma festa. Então é grande, vai ter muita diversão aí. Pra quem puder chegar, chega que você não vai se arrepender. São muito bem-vindos. Valeu pessoal, até a sábado.